Então, no Brasil, durante o último período, as frentes parlamentares pela segurança alimentar foram fundamentais nos territórios, nos estados e nos municípios, a fim de que pudessem articular respostas frente à crise econômica e à própria pandemia. Exemplo disso foram as cozinhas solidárias ou cozinhas comunitárias, espaços de auto-organização das comunidades e que serviram para poder levar alimento no momento em que metade da população brasileira sofreu algum grau de insegurança alimentar. A partir dessa experiência, os parlamentares puderam articular junto ao novo governo, transformar essa experiência em política pública. A partir de agora, o governo Lula está estudando a implementação de pontos populares de segurança alimentar. A partir do programa de aquisição de alimentos, essas cozinhas se tornarão espaços que receberão alimento e poderão fazer a entrega em suas comunidades, portanto, auxiliando nesse esforço coletivo para a superação da fome no Brasil.